E hoje faz exatamente um ano que o prédio do Fórum de Rio Preto foi entregue e inaugurado pelo governo do estado. Mesmo assim, o imóvel ainda não foi ocupado. O local já tem sinais de abandono e é mais uma amostra do descaso com dinheiro público. O mato já invade a calçada, a grade e a parte do estacionamento do novo Fórum de Rio Preto, uma área de 12 mil metros quadrados parada. Pelo menos 13 milhões e 700 mil reais já foram gastos aqui, onde deveria estar funcionando algumas das varas do judiciário da comarca. A gente paga nossos impostos e fica aí um prédio público sem nada, não resolve a nossa vida. É negligência com a própria população daqui de Rio Preto. Dinheiro jogado fora. Olha, o dinheiro da gente ainda, hein? Por meio de nota, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo informou que recebeu o prédio com várias pendências e reparos que precisavam ser resolvidos antes da transferência definitiva de parte da estrutura judiciária para o local. Agora, a previsão é de que o imóvel seja ocupado em aproximadamente 60 dias. Um ano atrás, o governador Geraldo Alckmin veio a Rio Preto para a cerimônia de inauguração do prédio, que começou a ser construído em 2006. São dois pavimentos com 5 mil metros quadrados para atender aos municípios de Rio Preto, Uchoa, Cedral, Badibacite e Piguá. A mudança, porém, pode não significar melhorias para quem precisa ir até o judiciário na comarca. Há um ano se fala em mudar para esse prédio novo, que ressalto, não abrigará todas as varas da justiça cível, criminal e do Juizado Especial Cível, num prédio só. Continuaremos a ter três prédios para frequentar, para atender os direitos dos nossos clientes. Hoje, o Juizado Especial Cível funciona em um prédio, as varas criminais em outro e as varas cíveis neste imóvel locado a um valor de 200 mil reais mensais. O Tribunal de Justiça ainda não se posicionou oficialmente sobre a nova realocação das varas e departamentos do judiciário na comarca. Mas, a princípio, só a instalação da Avenida Brigadeiro Faria Lima seria desativada. Isso porque, desde o início, de acordo com o próprio tribunal, o novo fórum não tinha capacidade para abrigar todos os serviços do judiciário. E deve, portanto, receber as varas da família, infância e juventude, Juizado Especial Cível, Ministério Público, Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos pegar exemplos. Campinas tem a cidade judiciária. Ribeirão, nós temos o fórum lá que abriga todas as varas. Fica mais fácil para você trabalhar. Nós temos notícia de Araçatuba, que já também abriga todas as varas, o prédio novo.